Olá, guerreiro! Olá, guerreira! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à nossa aula aqui inaugural de Direito Processual Penal no TEC Concurso. Para você que não me conhece, meu nome é Anésio Andrade, eu sou delegado de Polícia e com muito orgulho também sou professor aqui do TEC e nós vamos começar a partir de agora aqui uma série de vídeos, uma série de comentários a respeito do direito processual penal. Nós vamos começar um curso completo aqui trabalhando com toda a árvore de conteúdos do TEC a respeito do direito processual penal. Beleza? Então é mais uma ferramenta, mais um recurso aí do site para otimizar, para melhorar a sua preparação para concurso que já é muito completo, agora vai ficar melhor ainda e eu tenho muito orgulho e muita satisfação em estar aqui com a missão de lhe auxiliar também com o direito processual penal. Bacana? Tudo bem? Então uma série de vídeos nós vamos começar a partir de agora fazendo comentários aí, bate-papos a respeito dos institutos. Vamos trabalhar aqui de maneira objetiva, obviamente, visando aí abordar os temas mais relevantes para as provas de concurso e também todos os níveis, desde as questões mais tranquilas até as questões um pouco mais complexas, sem perder de vista aí a objetividade e o curto espaço de tempo que nós temos aqui, infelizmente. Bacana? Tudo bem? Então eu espero que você consiga aí nos acompanhar nos próximos vídeos e a partir de agora vamos começar aqui o nosso bate-papo, como eu falei para vocês. Legal? Então acompanha comigo aí, na tela para você aí, o tópico que nós vamos começar trabalhando aqui. Vamos começar do tópico número 1, processo penal, seus sistemas e princípios. Então a nossa ideia nesses próximos vídeos é trabalhar esse tópico e os subtópicos correspondentes a esse assunto. Bacana? Então como eu falei para você, meu nome é Anésio Andrade, esse aqui é o meu Instagram, caso você tenha interesse em nos acompanhar lá, ver um pouco mais do nosso trabalho, fica mais do que feito aí o convite a você. Tá bom? Então sem perder muito tempo, vamos começar aqui a tratar dos nossos institutos, vamos começar aqui o nosso bate-papo a respeito do direito processual penal. Tá bom? Então a primeira coisa que vamos fazer é conceituar aqui de maneira breve o que vem a ser o direito processual penal. É o seguinte, né? A partir do momento que alguém viola uma norma penal, né? Pratica uma conduta que está descrita num tipo penal, por exemplo, o artigo 121, matar alguém. A partir do momento que alguém comete uma subsunção, uma subsunção da conduta ao fato típico, nasce para parte do Estado o direito de punir. Então aquela sanção que era abstrada, que estava no mundo dos fatos, lá no mundo jurídico, ela passa a ser concreta e direcionada a uma pessoa efetivamente, uma pessoa especialmente falando. E aí que entra em cena o direito processual penal. O direito penal, portanto, é um direito material, abstrato, e o direito processual penal é instrumento pelo qual nós vamos concretizar uma eventual sanção penal, seja um crime, seja uma contravenção, de diversas formas possíveis. Por que isso? Porque o Estado detém o monopólio da aplicação do direito penal. Apesar de haver possibilidades de consenso, principalmente em infrações de menor potencial ofensivas entre as partes, o Estado sempre vai pelo menos supervisionar esse consenso, essa atuação consensual. E para a aplicação de uma sanção penal, o monopólio sempre é do Estado. Mesmo que nós tratamos de ação penal privada, por exemplo, mesmo que haja ali um consenso entre os envolvidos, ainda assim o Estado vai estar fiscalizando. Bacana? Então o direito processual penal é o instrumento pelo qual nós aplicamos o direito penal, que nós exercemos o ius puniendi. Isso é feito a partir de normas processuais, não necessariamente apenas com relação ao código de processo penal. Temos diversas outras leis aí, esparsas, que também tratam de direito processual penal. Por exemplo, a lei de drogas, a lei Maria da Penha, a lei dos juizados especiais, 999, dentre outras infinidades de leis também que trazem assuntos, matérias pertinentes ao direito processual penal. Mas obviamente que o principal instrumento, o principal mecanismo aí é o código de processo penal, que a nível de curiosidade de vocês, ele é de 41, tem aplicação desde o ano de 42, é o decreto-lei 3689 de 41. Então veja que ele é bem antigo, passou por diversas reformas, diversas alterações. Existe aí um projeto de lei para inovar, para trazer o novo código de processo penal, já que está se arrastando ali há muitos anos no Congresso Nacional, mas a tendência é que em breve aí tenhamos um novo código de processo penal. Ô professor, que sacanagem, nem comecei a estudar esse ainda, você está me falando que vai ter outro. Tudo bem, né? O que você vai aprender aqui, principalmente nessas aulas aqui, não vai mudar nunca, né? São temas abstratos, conceitos, princípios, fontes, alguma coisa ali pode alterar no texto, mas, como regra geral, a base aqui do seu estudo vai se manter inalterada e vai ser aplicável também a novos dispositivos. Tivemos recentemente, por exemplo, uma grande modificação no código de processo penal com o chamado La Pacote Anticrime, Lei 3.964 de 2019. Alterou diversos dispositivos ali e isso tudo vai ser fruto de estudo aqui durante as nossas aulas. Legal? Então perceba, né? O direito penal é como se fosse uma foto, né? E o direito processual penal é a moldura dessa foto, é a aplicação desse, é uma maneira de exteriorizar o próprio direito penal. Direito penal como um todo, né? Como um todo. Bacana? Então, não só o que está no Código Penal, mas como também está nas demais legislações aí esparsas que envolvem também o direito penal. Então, como eu falei para você, a partir do momento que há violação da norma penal, que alguém pratica um fato que está disposto em uma lei penal, há uma consumação, uma construção ali da conduta da pessoa ao tipo penal, nasce para o Estado o direito de punir, o que nós chamamos de uso puniente. Mas esse direito de punir também não pode ser exercido de qualquer forma e também não pode ser exercido diretamente. Ele tem que obedecer várias disposições, sejam constitucionais ou legais. Então, essa satisfação do Estado do seu direito de punir, ela deve ser materializada por meio de uma quantidade aí de vários recursos, de vários procedimentos que nós temos definidos no Código de Processo Penal e nas demais leis processuais. Por exemplo, se um cara, já aconteceu comigo, o delegado de polícia, já aconteceu isso comigo, que o cara vai lá, mata uma pessoa e fala assim, eu quero ser preso agora. Matei uma pessoa ali faz uns 4, 5 dias, ou seja, ele não está mais em flagrante. Ele se apresenta e fala, não, eu quero ser preso, estou com a consciência pesada, eu matei o cara mesmo. Eu posso ir lá e prender aquele cara e começar a executar a pena dele? Não. Então, nem se o indivíduo criminoso, a pessoa que praticou o fato criminoso, quiser ser punido imediatamente, não é possível. Nem mesmo o Estado pode fazê-lo diretamente, imediatamente, nem mesmo o indivíduo pode se submeter a uma sanção penal sem passar para o que nós chamamos de devido processo legal. Então, ele tem que se submeter a esses instrumentos, ao contraditório, para defesa, como nós vamos ver aqui já já, ao devido processo legal, para que eu possa efetivar essa aplicação. Legal? E quanto mais desenvolvido é a cultura, quanto mais desenvolvido é o Estado, quanto mais desenvolvido é a sociedade, mais rico, mais completo é esse sistema processual. É o que o professor Norberto Bobbio diz, que a diferença entre um regime autoritário e um regime democrático é como ele trata seus criminosos, como nós tratamos os violadores da lei. Então, quanto mais bárbaro, mais agressivo, com menos direitos é esse processo penal, a tendência é que o Estado seja mais autoritário, que seja um Estado ditatorial, com menos direitos e garantias fundamentais. Professor, quer dizer, então, que tem que defender o direito do bandido, do vagabundo? Como que é isso aí? Não. Veja, todo mundo está suscetível a praticar crimes. A vida em sociedade envolve os riscos sociais e qualquer um pode praticar um delito em certa medida. É óbvio, existem pessoas com uma personalidade inclinada para a prática criminal. Existem outras pessoas que podem cometer crimes em uma situação esporádica, crimes culposos, dentre outras possibilidades. Mas o certo é que nós devemos garantir direitos mínimos a todas essas pessoas. O direito de contraditório, ampla defesa. Então, ao mesmo tempo que nós temos de um lado a pessoa que cometeu uma infração penal, temos do outro lado o Estado querendo punir essa pessoa. Então, nós temos aqui uma espécie de uma lead, apesar de alguns alternadores dizerem que no caso do processo penal não é tecnicamente correto tratar de lead, mas eu digo aqui lead no sentido de nós termos uma disputa de interesses. O Estado quer punir e o cara quer, como regra geral, comprovar que ele não é culpado. E aí nós vamos tratar das ferramentas e dos recursos jurídicos, dos recursos processuais aplicáveis a esse tipo de caso. As ferramentas processuais, o contraditório, ampla defesa, os recursos que tem o Estado investigador por meio da polícia, por meio do Ministério Público para investigar, para descobrir, para coletar autoria e materialidade daquele delito, a execução penal em si. Então, todo esse processo, desde o momento que o sujeito cometeu a infração penal até o momento em que há exclusão da punibilidade pelo cumprimento da pena, nós vamos estar falando de direito processual penal. Então, toda essa fase, a fase pré-processual, que é a fase investigativa, ela é matéria relativa ao direito processual penal, a fase processual, os recursos inerentes, a fase de coleta, de instrução processual, depois da primeira sentença, os recursos, até transitar em julgado, depois de transitar em julgado, o início da execução da pena, até o fim da execução da pena, tudo é tratado pelo direito processual penal. Então, é o instrumento amplo que lida com a materialização do direito penal, do direito de punir do Estado. Bacana? Deu mais ou menos para você compreender o conceito? Tecnicamente falando, você pode citar que o direito processual penal também é um ramo do direito público, por que público? Porque é de interesse da coletividade, na clássica divisão de upiano. Então, nós estamos tratando de um ramo do direito público, que trata da aplicação da sanção penal. Beleza? É um conjunto de normas, conjunto de regras e princípios que tratam da aplicação da sanção penal, que tentam materializar a sanção penal de acordo com o cometimento de um fato típico, ilícito e culpável, isso de acordo com a teoria tripartite finalista do delito. Bacana? Tudo bem? Então, o conceito amplo aqui, um conceito bastante conciso do direito processual penal seria isso. É a ferramenta que detém o Estado para impor, para emplacar, para poder concretizar uma punição na seara, na esfera penal. Nós estamos tratando aqui de direitos muito importantes do cidadão, que é o direito de liberdade, direito de locomoção. Então, é um núcleo de direitos aqui, talvez dos mais importantes que nós temos. Talvez não, com certeza. Depois da vida, o direito de liberdade deve ser um dos direitos que nós temos mais em preservar, mas tentar trazer isso com a maior efetividade possível. Bacana? Então, ao mesmo tempo que nós temos que punir algumas pessoas que têm a conduta desviante, que a sua conduta distoa ali do que é esperado socialmente falando, nós também temos que garantir a essas mesmas pessoas os direitos inerentes à sua defesa, ao contraditório, dentre outros princípios que nós vamos tratar aqui no decorrer das nossas aulas. Legal? Tudo bem? Então, percebam, né? Esse é o conceito básico aqui, o conceito conciso, bem superficial do direito processual penal, só para você entender mais ou menos do que nós estamos falando aqui, o que nós estamos tratando aqui. Bacana? Então, olha lá. Acompanha comigo aí. Tratamos aqui basicamente do conceito, de maneira bem tranquila aqui, só para você ter uma noção do que se trata o direito processual penal, ter uma noção do que nós vamos trabalhar aqui nas próximas aulas. É uma matéria bastante interessante, é uma matéria bastante bacana de ser trabalhada. Com certeza, se você começou aí os seus estudos por agora, ou já está há algum tempo aí na caminhada, o direito processual penal nunca é uma matéria odiada por ninguém. Ela pode não ser preferida, mas não é uma matéria que geralmente as pessoas têm muita repulsa, porque é uma matéria interessante, trata de fatos cotidianos, fatos do nosso dia a dia, de fácil percepção prática. Então, a gente vai tentar sempre aqui exemplificar para vocês, trazer exemplos, trazer uma maneira em que isso não fique enfadonho, que não fique muito monótono no seu estudo. Bacana? Fontes do direito processual penal. Nós chamamos de fonte aquilo que dá origem ao direito processual penal, ou seja, como que ele se materializa, como que ele se exterioriza. Essas fontes podem ser divididas em fontes materiais, em fontes formais, materiais com relação à matéria, ou seja, do conteúdo, de onde emana esse direito processual penal, de onde ele vem, quem que cria essas normas. Aqui, de maneira bastante abstrata, nós podemos dizer também que a sociedade, o povo que cria o direito processual penal como regra geral. Por quê? Artigo 1º, parágrafo único da Constituição. Todo poder emana do povo. Todo poder emana do povo que o exerce diretamente, nos casos da Constituição, ou indiretamente, a partir dos seus representantes eleitos. Então, a norma processual penal, como regra geral, vai emanar de onde? Do Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional, que são os representantes do povo, são eleitos pelo povo, editam as normas processuais penais. Existem representantes do povo na esfera estadual, municipal e federal. Contudo, a Constituição elegeu a União como ser competente, privativamente, para legislar sobre direito penal e direito processual. Então, apenas a União, como regra geral, lá nos termos do artigo 22, pode editar normas a respeito de direito penal e direito processual, de maneira ampla, englobando também o direito processual penal. Então, essa é uma da fonte material que é privativa e da União. Ou seja, só a União, só os parlamentares federais, Câmaras, Deputados e Senado Federal, podem editar normas relativas ao direito processual penal. Olha só o que fala o artigo 22 aqui. Compete privativamente à União legislar sobre... Aqui é o artigo 22 de onde? Da CF, tá? Da Constituição Federal. Legislar sobre direito penal e processual penal. Veja, eu quero que você tenha cuidado também que essa capacidade, essa competência aqui, essa atribuição, ela pode ser delegada aos Estados, lá na forma do paráfro único do artigo 22. Por meio de lei complementar, nós podemos delegar aos Estados questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. Nós sabemos, nós estudamos lá no direito constitucional, que essas competências privativas podem ser delegadas, sim, aos Estados. Ademais, nós também podemos citar que há possibilidade, aqui só para te aprofundar um pouquinho no estudo, o governador pode querer te confundir com isso e você deve estudar isso mais também em direito constitucional. Mas o governador pode tentar te confundir também com relação à capacidade da competência que é concorrente entre a União e os Estados e o DF para legislar sobre matérias, sobre procedimentos, matérias procedimentais. Existe aí uma grande discussão a respeito do alcance dessa disposição de o que seria matérias procedimentais, o que seria procedimentos em matérias processuais. Então, o procedimento é, teoricamente, uma parte do processo. O processo é um conjunto de procedimentos. Então, teoricamente, poderíamos entender que parte do processo penal é disciplinado também por meio de legislação estadual. Mas a regra geral é o seguinte, que processo penal de uma maneira ampla é competência exclusiva, privativa, na verdade, da União. O artigo 24 traz essa possibilidade de nós termos, nós trabalharmos com matéria procedimental, mas aqui seria mais envolvendo procedimentos locais, porque os Estados também têm autonomia política para organizar a sua justiça. Então, por exemplo, custas, procedimentos locais que não têm a ver diretamente com a matéria processual. Legal? Então, com o processo penal em si, quando envolver liberdade do indivíduo, isso é competência privativa da União. Grave dessa forma que você com certeza vai acertar a maior parte das questões. Aqui nós estamos tratando o quê? Das fontes materiais, ou seja, qual é o instrumento pelo qual o Estado exterioriza as normas processuais penais. Então, acabamos de falar que esse instrumento é feito a partir de lei, de lei formal, de lei material, que emana da União. Então, a competência privativa da União lá nos termos do artigo 22 da Constituição Federal. Nós podemos trabalhar também com as fontes formais, ou seja, quais são as espécies legais aqui dizendo, ou quais são as espécies jurídicas aqui em sentido amplo que podem trabalhar com direito processual penal. Beleza? Vejam, as fontes formais, nós podemos dividi-las em fontes formais imediatas, imediatas ou mediatas. Imediatas ou diretas, porque delas decorrem diretamente, são fontes primárias, também pode ser chamada de fonte primária também. Primária. É de onde decorre diretamente o direito processual penal. São os instrumentos dos quais nós podemos ter matérias processuais penais diretamente. Por exemplo, a própria Constituição Federal, leis, aqui leis em sentido amplo, ou seja, leis complementares e leis ordinárias. Nesse particular aqui, eu quero te chamar a atenção lá para o artigo 59 da CF. Artigo 59 da CF vai dizer as espécies legislativas, as espécies de instrumentos legislativos que fazem parte do próprio processo legislativo. Algum daqueles instrumentos tem que ter cuidado, como, por exemplo, as medidas provisórias. Medida provisória, como nós estudamos lá no direito penal, medida provisória, como regra geral, estão dispostas lá no artigo 62 da Constituição, não podem trabalhar com o direito processual penal. Então, tome cuidado lá com o artigo 62, vamos voltar aqui, lá com o artigo 62, que trata das vedações das medidas provisórias, 62, parágrafo 1º, inciso 1B, inciso 1B, que veda e veda a medida provisória trabalhar com matéria processual penal. Então, é uma matéria, é algo que é exclusivo de lei formal, é reserva legal, tal qual nós trabalhamos lá no direito penal. Então, a lei tem que ser processualmente, formalmente, materialmente legal. Ou seja, tem que passar pelo rito constitucional pleno para que ela possa ser aceita como fonte do direito penal. Beleza? Novamente, aqui para você fixar. Então, medida provisória e lei delegada também, que apesar de não ter muita discussão a respeito disso, não pode versar a respeito de direito processual penal. Vedação expressa do artigo 62, inciso, parágrafo 1º, inciso 1B da Constituição. Bacana? Então, nós temos que ter uma lei formal em sentido estrito. Aqui é o mesmo princípio que nós trabalhamos lá, o princípio da reserva legal, reserva legal ou lei expressa, lei estrita processual penal. Então, não podemos trabalhar a partir, por exemplo, de decretos, a partir de normas infraconstitucionais, a partir de outras espécies normativas diferentes da Constituição Federal, lei originária ou lei complementar. Por quê? Estamos tratando aqui de um direito individual muito valioso, direito de liberdade de locomoção. Bacana? Outras espécies também que podem tratar os tratados, convenções internacionais. Aqui, nós podemos trazer de maneira ampla como fontes também mediatas. Esses tratados e convenções têm que passar, obviamente, pelo rito constitucional de aprovação pelo Congresso Nacional depois do decreto executivo, do chefe do poder executivo, de todas as etapas lá que nós já conhecemos o direito internacional. Veja que aqui nós temos uma diferença. No direito penal, a gente estuda, a gente diz que como regra geral, os tratados por si só, mesmo que passem pelo processo de internalização, não podem criar tipos penais incriminadores. Já no direito processual penal, isso é mais maleável. Pode sim tratar de matéria processual penal com relação a esses outros institutos. Tá bom? Tudo bem? Então, vamos continuar. E nós temos as fontes mediatas e indiretas, que são analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Então, aqui seriam as fontes secundárias. Serveriam aí, para a maior parte da doutrina, como fonte de integração, de trazer coesão, completude para o sistema processual. Vamos falar mais adiante, melhor sobre isso aqui, sobre a analogia, sobre, por exemplo, analogia em Malamparte, para ajudar, para beneficiar, para prejudicar, em Malamparte ou em Bonamparte com relação ao investigado, ao réu. Vamos falar melhor sobre isso mais adiante. Os princípios gerais também a gente vai falar mais à frente, os costumes como fonte também. Tá bom? Então, não se preocupem muito com isso por enquanto, nós vamos trabalhar com isso mais adiante, de maneira mais satisfatória. Beleza? Então, basicamente, nesse primeiro bloco nosso aqui de 30 minutos, que é até 30 minutos que a gente trabalha aqui cada um dos blocos, eu acho que é um conteúdo bacana para vocês você já ter aí. Então, nós falamos aqui brevemente a respeito do conceito, então relembre, conceito do direito processual penal é o instrumento pelo qual o Estado exerce seu direito de punir, seu ius puniendi, uma vez praticada a sanção, uma vez praticada uma ação que tem uma subsunção a um tipo penal, abre-se, cria-se imediatamente para o Estado seu direito de punir, esse direito de punir não pode ser exercido de maneira qualquer, tem que se obedecer um rito específico, tem que se obedecer o devido processo legal, tem que se obedecer diversas regras, essas regras estão como na sua maioria no direito processual penal, estão no código de processo penal, mas nós temos outros instrumentos também esparsos, diversos instrumentos esparsos que tratam também desse tema, e a partir de então nós vamos analisar aí esses outros instrumentos e as regras específicas do direito processual penal. Direito processual penal então é um ramo do direito público que tem justamente essa finalidade, esse foco da aplicação de uma sanção penal a um indivíduo que de alguma forma violou a norma penal. Beleza? Tudo bem? As fontes do direito processual penal, dividimos aqui entre fonte material e fonte formal. As fontes materiais é de onde emana, em primeira face, logo de cara, você tem que se lembrar que é onde todo o poder emana do povo. Então, aqui é a aplicação daquela questão da legalidade e tudo mais, da representação, da soberania. Então, o Estado, os representantes do Estado representam a vontade popular que, nesse caso, vai ser exercida pelo Congresso Nacional por meio da União. É uma competência privativa da União legislar a respeito de direito processual penal. Falei com você sobre o detalhezinho ali do artigo 24 de trazer a possibilidade dos Estados legislarem sobre procedimentos em matéria processual, mas eu falei que essa é a exceção, são casos específicos. Como regra geral, as possibilidades de trabalhar com o processo penal, com liberdades individuais, é, sim, exclusiva, privativa do Estado por meio da União, lá nos moldos do artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Beleza? As fontes materiais, a fonte material seria essa, ou seja, qual que é a fonte material do direito processual penal? Congresso Nacional. É a União. Beleza? Fonte formal, que vem o quê? O de forma, né? Que forma que tem essa fonte material? É isso que você tem que pensar. É legal a gente, às vezes, interpretar as palavrinhas, porque a gente vai muito na automática e pode se confundir. Então, fonte material tem a ver com o objeto, ou seja, o que que é? De onde eu vou retirar isso? E a fonte formal tem a ver com a forma, como que ela se exterioriza? Que tipo de objeto que é esse que eu estou trabalhando? Então, ou seja, emana do Congresso Nacional? Sim, mas que tipo de instrumento que eu vou utilizar? Ah, é o que eu falei para vocês, que as fontes formais podem ser divididas em fontes primárias, imediatas, diretas, que são aquele que, onde temos a maior parte desses institutos. Própria Constituição Federal, leis, leia-se aqui, lei ordinária, lei complementar, tratados e convenções de direitos humanos. isso como regra geral. Fontes formais imediatas, ou seja, que eu vou utilizar em segundo plano. Isso também é bem controverso, principalmente com relação aos princípios, quando nós tratamos aqui do Estado pós-positivista, neoconstitucionalismo, onde nós acabamos aprendendo um pouquinho mais sobre a força normativa dos princípios. Então, alguns doutrinadores mais modernos entendem que os princípios não são fontes imediatas. Mas sim, são fontes imediatas. Mas a gente vai tratar mais para frente também. Não é importante para você agora. Vamos trabalhar aqui com a doutrina majoritária, pelo menos, que vai trazer para a gente essa divisão e traz, sim, os princípios como fontes imediatas do direito processual penal. Legal? Ao lado da analogia, costumes e a equidade, outras fontes de integração do direito que nós vamos trabalhar com mais cautela nas próximas aulas. Beleza? Bom, espero que você tenha entendido um pouquinho do conteúdo. Não se assuste se esse foi o seu primeiro contato com a matéria, se foi o seu primeiro contato aqui com a gente. Dê uma chance aí para o direito processual penal. Me dê uma chance como professor para tentar clarear o seu caminho, acompanhar você na sua preparação. Então, se você, se foi muito rápido, não conseguiu entender, vamos manter a calma, vamos conversando aqui que a gente vai se entendendo, a gente vai aprendendo junto e junto a gente vai caminhando para tentar clarear um pouquinho o seu caminho, orientar um pouquinho a sua caminhada e eu quero que você tenha sempre isso em mente. Eu sou um aluno, fui um aluno assim como você, sou um cara da área do concurso público. Então, você está conversando aqui o nosso bate-papo de concurseiro para concurseira, de pessoa que quer auxiliar, passar um pouquinho do meu conhecimento, do que eu aprendi aí na minha caminhada para auxiliar o seu caminho, a sua preparação, para a gente aprender juntos aqui. Legal? Tudo bem? Então, vou ficando por aqui nesse bloco, a gente volta já já, continuando aí o nosso bate-papo agora a respeito dos princípios, a respeito da aplicação da lei processual penal e dentre outros institutos relevantes aí para a sua prova. Então, continue por aí, não nos abandone, volte logo mais que nós vamos continuar trabalhando aqui conversando sobre esse assunto. Beleza? E aí E aí